Os moradores do Jardim do Lago, em Rolândia, estão insatisfeitos com a falta de varreção nas ruas da região. A sujeira nas vias públicas vem se acumulando e os moradores têm sido obrigados a fazer a limpeza por conta própria. A responsabilidade pela limpeza das ruas tem sido transferida para a população, que se vê obrigada a limpar a sujeira acumulada em frente às suas casas. A situação tem gerado críticas por parte dos moradores, que apontam para a falta de comprometimento da Prefeitura de Rolândia em manter a cidade limpa e organizada. Aqui não tem varredor de rua, faz mais de 15 anos que eu moro aqui. Quem que faz a limpeza das ruas aqui? Nós, os povos moradores que limpam essa rua aqui, que varrem. Se não varrem, fica aqui, tudo sujo. A gente viu aqui que tem casas que o pessoal não cuida. Tem até mato nascendo na beira do meio-fio. Tem, tem mato nascendo na beira do meio-fio. Aqui, ó. Eles só arrumam quando eles vêm pedir voto. Eles arrumam, eles limpam quando tem só pedindo voto, só. Depois fica quatro anos abandonado o bairro? Fica, fica tudo abandonado. Não tem fiscal aqui. Qual que é o sentimento da senhora de pagar imposto e ver que só o centro é varrido e os bairros não? Ah, sei lá. A hora eu quero mudar para outra cidade, porque essa cidade aqui já, sei lá. Chega desanima de morar aqui em Rolândia? Desanima de morar aqui, porque não é a cidade limpa, né? É a cidade tudo suja. Eles ganham lá na prefeitura, não sei pra quê, aqueles montes de vereador lá. O que é que eles não ajudam e ajudam a pagar um varredor de rua? O que os moradores aqui do Jardim do Lago querem é o básico, né? Uma limpeza nas ruas. É, nós queremos uma limpeza na rua, porque nós não queremos só eles virem batendo palma no nosso portal e pedindo voto, não é verdade? Então faço pedido, deixo um recado para o prefeito, para os vereadores, para que dê um jeito nessa situação da cidade aqui que está suja e precisa de uma limpeza. É, então eu peço para eles virem limpar a rua, né? Peço para eles virem tirar os lixos que estão aqui, ó. Aqui na frente, aqui da casa do homem, tem um monte de lixo aqui, ó. Eles passam, não limpam, os lixeiros jogam tudo, eles mesmo pegam o lixo e jogam tudo no meio da rua. E daí não tem ninguém que limpa e a rua vai ficando cada vez mais suja? É, e os moradores trabalham também, não limpam, então você tem que apanhar um varredor de rua, pelo menos, para varrer. Junta os vereadores aí, paga um, paga um para vir limpar as ruas aqui, né?